Um espectro ronda. Manifestou. A história de toda a sociedade até hoje é a história da luta de classes. Nas anteriores épocas da história, encontramos quase por toda a parte uma articulação completa da sociedade em diversos estados. Na Roma Antiga, temos patrícios, cavaleiros, plebeus e escravos. Na Idade Média, senhores feudais, vassalos, oficiais, aprendizes e servos. A nossa época, a época da burguesia, distingue-se contudo por ter simplificado as oposições de classes. A sociedade toda se divide cada vez mais em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes que diretamente se enfrentam, a burguesia e o proletariado. A burguesia conquistou por fim, desde o estabelecimento da indústria moderna e do mercado mundial, a dominação política exclusiva no moderno Estado representativo. O moderno poder de Estado é apenas uma comissão que administra os negócios comunitários de toda a classe burguesa. A burguesia despiu da sua aparência sagrada todas as atividades até aqui veneráveis e consideradas com grande reverência. Transformou o médico, o advogado, o padre, o poeta, o cientista, em trabalhadores assalariados pagos por ela. Não deixou outro laço entre a humanidade que não o do interesse nu, o do insensível pagamento a pronto. Transformou a dignidade pessoal num valor de troca e, no lugar das inúmeras liberdades conquistadas, pôs a liberdade única, sem escrúpulos, a liberdade de comércio. Numa palavra, no lugar da exploração encoberta com ilusões políticas e religiosas, pôs a exploração seca, direta, despudorada, aberta. A liberdade quer dizer a liberdade de comércio, de compra e de venda. A necessidade de um escoamento sempre maior para seus produtos persegue a burguesia por todo o planeta. Tem de se implantar em toda parte, instalar-se em toda parte, estabelecer contatos em toda parte. As antiquíssimas indústrias nacionais foram aniquiladas e são diariamente aniquiladas. São desalojadas por novas indústrias cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas. Por indústrias que já não elaboram matérias-primas nativas, mas matérias-primas oriundas das zonas mais afastadas e cujos produtos finais são consumidos não só no próprio país, como simultaneamente em todo o mundo. Para o lugar das velhas necessidades satisfeitas por artigos do país, entram as novas que existem para sua satisfação, os produtos dos países e dos climas mais longínquos. Todas as nações são obrigadas a apropriarem o modo de produção da burguesia. Estavam adormecidas no seio do trabalho social, isto é, a tornarem-se burguesas. Numa palavra, ela cria para si um mundo à sua própria imagem. Aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. Subjulgação das forças da natureza, maquinaria, aplicação da química à indústria e à agricultura, navegação, linhas férreas, telégrafos elétricos, arroteamento de continentes inteiros, navegabilidade dos rios, que século anterior teve ao menos um pressentimento de que estavam adormecidas no seio do trabalho social. A sociedade burguesa moderna, com as suas relações de produção e propriedade, que desencadeou meios tão poderosos de produção e de intercâmbio, assemelha-se ao feiticeiro que já não consegue dominar as forças subterrâneas que invocaram. Nestas crises, irrompe uma epidemia que teria parecido um contrassenso a todas as épocas anteriores, a epidemia da superprodução. E como é que a burguesia supera estas crises? Por um lado, pela destruição forçada de uma massa de força produtiva. Por outro, pela conquista de novos mercados. Os interesses e as condições de vida no interior do proletariado tornam-se cada vez mais semelhantes. A maquinaria apaga cada vez mais as diferenças do trabalho e quase por toda parte faz nivelar os salários por baixo. O movimento proletário é o movimento autônomo da imensa maioria, no interesse da imensa maioria. O proletariado, a camada mais baixa da sociedade atual, não pode elevar-se, não pode endireitar-se, sem fazer ir pelos ares toda a superestrutura das camadas que formam a sociedade oficial. De tempos em tempos, os operários vencem, mas só transitoriamente. O resultado verdadeiro das suas lutas não é o êxito imediato, mas a união dos operários que cada vez mais se amplia. Ela é promovida pelos meios crescentes de comunicação, criados pela indústria moderna, que põe o operário das diversas localidades em contato uns com os outros. Tem nos acusados a nós, comunistas, de que queríamos abolir a propriedade adquirida pessoalmente, fruto do trabalho próprio, propriedade essa que alegadamente formaria a base de toda liberdade, atividade e autonomia pessoais. Propriedade é fruto do trabalho, conseguida, ganha pelo próprio. Falais da propriedade pequeno-burguesa, pequeno-camponesa, não precisamos a abolir. O desenvolvimento da indústria a aboliu e a abole diariamente. Horrorizai-vos por querermos suprimir a propriedade privada, mas, na vossa sociedade existente, a propriedade privada está suprimida para nove décimos dos seus membros. Ela existe precisamente pelo fato de não existir para nove décimos. O comunismo não tira ninguém do poder e nem se apropria de produtos sociais. Mas, tira apenas o poder de, por esta apropriação, subjugar a si o trabalho alheio. O palavreado burguês acerca da família e da educação, acerca da relação íntima de pais e filhos, torna-se tanto mais repugnante quanto mais, em consequência da indústria moderna, todos os laços de família dos proletários são rasgados e os seus filhos transformados em simples artigos de comércio e instrumentos de trabalho. A burguesia deitou fora os laços sentimentais existentes no seio da família e reduziu a relação familiar a uma simples relação de dinheiro. Não há nada mais ridículo do que a moralíssima indignação dos nossos burgueses acerca da pretensa comunidade oficial de mulheres dos comunistas. Os comunistas não precisam introduzir a comunidade de mulheres. Ela existiu sempre. Os operários não têm pátria. Não se lhes pode tirar o que não têm. O poder político não passa do poder organizado de uma classe para oprimir a outra. No lugar da velha sociedade burguesa, com seus antagonismos de classe, teremos uma associação em que o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. Os comunistas rejeitam dissimular as suas perspectivas e propósitos. Declaram abertamente que os seus fins só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social. Podem as classes dominantes tremer ante uma revolução comunista. Os proletários não têm nada a perder com ela, além de suas algemas. Têm em troca um mundo a ganhar. Trabalhadores de todo o mundo, univos. Versão Brasileira, Portal Vermelho Que ação Brasileira, Portal Vermelho